Olá, eu quero chamar a sua atenção agora porque nós precisamos tocar nesse assunto. Você tem conhecimento do que o seu filho ou a sua filha faz na internet? O que ele propaga nas redes sociais? Isso é um assunto do nosso interesse e obrigação sim. Existem agora casos recentes relatando o famoso jogo da baleia azul, onde esses profissionais malvados intimidam jovens e adolescentes a participarem de regras de mutilação até chegar ao suicídio. Gente, parece mentira, mas esse jogo, ele se deu início em 2015 na Rússia e se propagou por todo o mundo e chegou até o Brasil. Então cabe sim a nós, pais, estarmos mais atentos ao que os nossos filhos ficam fazendo em seus quartos quando eles estão lá sem dar trabalho, sabe? Aquele silêncio na casa que você dá até graças a Deus. Nós somos mães e pais, nós sabemos que às vezes isso é uma coisa exaustiva, dar a educação e estar por perto, mas é a nossa obrigação. Então não importa a classe social, a condição financeira e até o intelectual desses jovens. Quando eles são interrompidos por pessoas que conseguem chamar a atenção, eles causam todo esse estrago. Então antes que esse jogo ou qualquer outro de manipulação chegue na sua casa, converse com seu filho, converse com sua filha, esteja mais atento ao seu comportamento, ao modo que ele se comporta em casa, na escola, com os amigos. Isso tudo pode salvar uma vida. E o Vem Bonita também abraça essa causa. Mães e pais atentos. Mães e pais atentos. Mães e pais atentos.